Corona o quê? Corona o quê? Corona o quê? Volta às aulas sem coronavírus. Olá! A essa altura, você já deve saber o que é o coronavírus, não é? Lembra que a gente já falou que ele gosta de viajar nas gotículas que a pessoa infectada solta quando fala, tosse, espirra e até quando respira? E é por isso que a gente tem que usar máscaras quando sai de casa, além de lavar bem as mãos sempre que tocar em algum lugar onde o vírus pode estar descansando. Ficar em casa é outra coisa que ajuda em muitos a combater o vírus. E por isso, você que ficou em casa, mesmo com saudade dos seus amigos e da escola, pode se considerar um herói. Ou uma heroína. Agora, aos poucos, algumas escolas estão voltando a funcionar. Mas enquanto o coronavírus não for embora, ou não tivermos tomado a vacina contra ele, as coisas ainda não serão tão normais assim. Você vai precisar tomar alguns cuidados. Como por exemplo, lavar as mãos várias vezes enquanto estiver na escola. E quando chegar em casa também. usar máscaras o tempo todo, sem tirar pra falar e nem ficar colocando a mão nela. E também, não ficar muito perto de outras pessoas, sejam seus amigos ou seus professores. Sair correndo e abraçando os amigos por enquanto? Nem pensar. Ah, e pode ser que a sua classe seja dividida, e você não vá à aula todos os dias. Os cuidados que você vai ter que tomar na escola são importantes para proteger você, o pessoal da escola, e até a sua família. Então continue fazendo a sua parte, pra gente dizer adeus pro coronavírus. Legenda Adriana Zanotto